Pessoal, qual que é a diferença de um detergente para um sabão, tá bom? Os detergentes, na realidade, são tensoativos, só que são tensoativos sintéticos produzidos a partir de derivados de petróleo, tá bom? Como que é produzido um detergente? Então, nós temos um hidrocarboneto, que é obtido a partir do petróleo, reagimos esse hidrocarboneto com ácido sulfúrico, e aí nós produzimos um ácido orgânico sulfonado e água, tá? Esse ácido orgânico reage-se com hidróxido de sódio, então nós temos uma reação ácido base e nós temos a formação de um sal sulfonato aqui, mais água, tá? Então, são duas etapas que envolvem a formação do detergente. Eu reajo o hidrocarboneto com ácido sulfúrico, promove a formação de um ácido orgânico sulfonado. Em seguida, reajo esse ácido com NaOH, com hidróxido de sódio, e eu tenho a formação de um sal sulfonato de sódio aqui, tá? O grande problema dos detergentes é que as bactérias não conseguem degradar, principalmente quando são compostos ramificados. Então, do ponto de vista ambiental, o detergente não é tão favorecido, tá? Ele não é tão interessante em relação a essa questão da degradação no meio ambiente, ele gera mais impacto ambiental do que o sabão, tá? Então, é interessante que vocês entendam que o detergente é um tensoativo produzido a partir de um derivado do petróleo, e ele vai ser um sal, né? Se a gente falar um sal, ele tem uma cadeia polar, e a extremidade, na realidade, nós vamos ter aqui um grupo com enxofre e oxigênio, tá bom? Nessa extremidade. Já o sabão, na realidade, eles são derivados de ácidos graxos. Então, a gente consegue fazer sabão utilizando como matéria-prima a própria gordura, né? Muitas pessoas utilizam o óleo, o óleo vegetal, né? Resíduos de sebo, de gordura, tá? E ele é produzido, na realidade, quando nós reagimos a essa gordura, então, muitas pessoas, né, fazem a reação de saponificação, que é a reação de óleos, né, que geralmente vão ser descartados, com hidróxido de sódio. E aí, nós temos a formação do sabão. Se vocês observarem aqui o sabão, o que ele é, na realidade? A gente tem uma cauda, né, esse R está representando uma cauda aqui apolar, tá legal? E na extremidade, ao invés de ter um composto derivado de enxofre, nós temos aqui um sal derivado de um ácido carboxílico aqui, se vocês observarem, tá legal? Que é o que forma o sabão. Como subproduto aqui do sabão, nós temos a glicerina, tá? Que, na realidade, é bastante utilizada na indústria cosmética também. Ela é bastante hidratante por conta dessas hidroxilas aqui, então, absorve bastante água, tá legal? Os sabões, pessoal, para produzir um sabão, a gente precisa reagir com uma base forte. Normalmente, é muito comum a gente fazer, até as donas de casas, né, guardam aquele óleo que foi utilizado e compra só da cáustica no mercado e faz lá o próprio sabão em casa, tá? Nós podemos fazer, o hidróxido de sódio é o que está, né, digamos assim, é o nosso acesso maior. Mas também pode ser utilizado o hidróxido de potássio. No caso do hidróxido de potássio, ele acaba sendo um pouco mais interessante do que o hidróxido de sódio, porque se vocês observarem, o potássio, tá? Ele é um pouco mais, né, ele é um pouco menos polarizável, digamos assim, do que o sódio, né? Como o átomo de potássio, ele tem mais camadas do que o sódio, ou seja, a distância do núcleo, né, para, digamos assim, para a última eletrosfera ali, que está ocupada por elétrons, é maior, tá? Então, o que significa? A polo, né, a questão da carga positiva, né, que é proveniente dos prótons que estão no núcleo, ela acaba sendo menos intensa no potássio, porque ele é um átomo mais volumoso. Tá? Do que no sódio. Com isso, faz com que ele se dissolva melhor na fase orgânica, tá? Então, por isso que alguns sabões são feitos com o hidróxido de potássio. No passado, tá, pessoal, era muito comum as pessoas utilizarem cinzas, reagir a cinza com gordura para produzir sabão. Por quê? Porque as cinzas são ricas em potássio, tá? Principalmente óxidos de potássio. E aí, quando você joga isso em meio ao aquoso, forma o hidróxido de potássio e, consequentemente, você tem aí a base, tá? Para estar fazendo o sabão, tá bom? Os sabões, eles normalmente não são ramificados e eles degradam com muito mais facilidade no meio ambiente. Então, ecologicamente falando, os sabões são melhores do que os detergentes, tá legal? Ambos são moléculas com propriedades tensoativas, ou seja, apresenta uma cauda apolar e a cabeça polar. E isso vai trazer efeitos na tensão superficial, tá bom? E aí, vamos lá.